Veja agora os principais fatos de 3 de janeiro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1926, nascia Sir George Martin, em Londres, Inglaterra. Arranjador, compositor e produtor musical, ele ficou conhecido por seu trabalho na produção de álbuns dos Beatles. Chegou até a ser chamado de Quinto Beatle, tamanha sua importância. Também trabalhou com artistas como The Who, Jimi Hendrix, Elvis Presley e Rolling Stones. Em 1946, nascia John Paul Jones, também em Londres. Ele é o famoso baixista do Led Zeppelin, desde a formação da banda em 1968 até o seu fim, em 1980. Desde então, ele mantém a sua carreira solo. Ele também participou da banda Dan Crockett Futures, onde também estão Josh Holm, do Queens of the Stone Age, e Dave Grohl, do Foo Fighters. Em 1954, nascia em Nova York, Ross the Boss, famoso principalmente por ser o fundador e guitarrista das bandas The Dictators, de punk rock e man war, de heavy metal. Ele também é o líder da Death Leader, além de desenvolver o seu projeto solo. Em 1959, nascia Tracy G, em Witcher, Califórnia. Entre muitos trabalhos no heavy metal, ele é famoso principalmente por integrar a banda Jill, entre 1993 e 1999. Tracy também tem a sua carreira solo. Em 2014, falecia Phil Everly, aos 74 anos de idade, em decorrência de uma doença pulmonar. Ele fazia parte da dupla Everly Brothers, junto ao seu irmão Don Everly. Eles fizeram muito sucesso nas décadas de 1950 e 1960. Influenciaram grandes nomes do rock, como Beatles e Bob Dylan. E estes foram os principais fatos de 3 de janeiro na história do rock. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Deixa seu like também e se inscreva em nosso canal Rocklogia para mais vídeos sobre rock. Outras sugestões de vídeo devem estar aparecendo aí na sua tela. Escolha um e continue conosco. Valeu por assistir e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?